Oi gente aí, tudo bem? Eu vim passar aqui para falar sobre a lista de alimentos e o passo a passo para o desafio tudo direitinho como que vai ser. Essa é a melhor hora para você começar. Gente, comece! Com a lista na mão, vocês vão perceber algumas coisas. Adoçante vai estar lá, xilitol, eritritol e esteve a 100%, porque esses são os adoçantes mais saudáveis que tem e ainda assim, por favor, usem com moderação. Não deixe de fazer o desafio porque você não pode comprar esses adoçantes, mas se você puder, compra. Muito bem, segundo ponto da lista é que vai estar escrito lá, moderado ou com quantidade. Então preste atenção nisso porque é muito importante. Aí vai ter lá também moderado para cenoura e abóbora, porque também 100 gramas, tem 9, 10 gramas de carboidrato. Então quando você for comer, opte por comer a cebola ralada e crua e aí você consegue pegar duas colherzinhas de sopa, misturar com a sua saladinha, já vai comer a cenourinha que você adora, mas não vai extrapolar no seu carboidrato com um único alimento. Então você vai cozinhar, fazer abóbora como você costuma fazer, só que aí você amassa, faz um purezinho assim, amassa e come também duas colheres de sopa, tá bom? Creme de leite, duas colheres de sopa por dia só. Nozes, castanhas, amêndoas, amendoim, pasta de amendoim, duas colheres de sopa, moderado também. Queijos, queijo branco não pode. Você vai comer os queijos amarelos, esses são os queijos permitidos na dieta low carb. Outra coisa, você pode pensar, pode creme de leite? leite, então pode leite? Não, leite não pode. Coco? Pode coco, pode óleo de coco, pode leite de coco. A água de coco? Não pode, tá bom pessoal? Fiquem atentos aí a essas informações. Limpeiros naturais, folhinhas ou secos, nada de caldo mag, caldo quinoa, sazon, de jeito nenhum. Muito bem. Aí você está com a lista na mão, você vai separar os alimentos que você vai querer usar no seu desafio. Não precisa comprar a lista toda, né pessoal? Vocês não vão conseguir comer tudo isso em uma semana ou 15 dias conforme a gente vai levar o desafio. Compre os alimentos. No domingo, esteja com tudo em cima. A dieta que dá certo é a dieta que você se organizou, que você tem os alimentos que você precisa em casa. No domingo, vocês vão se pesar e vão tirar medidas. Braço, cintura, quadril, coxa e busto. Anote. Tenha um caderninho, tenha um diário de emagrecimento para vocês anotarem. Tudo. Anotem o que vocês comem, o que vocês bebem. Se você anota, você consegue depois e ver o que aconteceu de tão bom ou o que aconteceu que não foi tão bom. Eu vou deixar o link para você entrar no grupo e participar do desafio na descrição do vídeo. Vou deixar o meu endereço de Instagram pessoal para que você possa olhar e ver as sugestões de prato e como montar o seu prato low carb. Eu vou mandar a listinha de alimentos do desafio para vocês. Basta vocês enviarem um e-mail para mim. Então, deem uma olhadinha na descrição do vídeo. Entre no grupo, me siga no Instagram. Me manda um e-mail que eu mando a lista para vocês. Vamos começar na segunda, hein? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, dá um joinha para mim. Se inscreve no canal. Comenta em coração para me ajudar. Compartilha este vídeo para ajudar outras pessoas. Aproveite a vida. Muito obrigada. Um beijão.